. 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 E aí gato, tu bota os pés na outra porta da frente Ali ó Aí é de trás Olha se o brito tava abaixado Tu é doido, o gato tem coragem Tem alguém dentro? Andou na lama O brito tá aberto Olha o animal de coragem, olha Põe, bota a mão assim, vê se o topinha alguém Tem coragem Tem gente dentro? Não acredito não, gato Tem gente dentro Se não tivesse dinheiro, ele teria ligado Dá pra abrir a porta de trás não, gato? Não tá fechido Pode deixar aí Pode deixar deitar Não mexe não, gato É, deixa de gente que tá mesmo Já tem gente Tem gente, gato Tu pegou Entendi Tchau 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 Tchau